E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, sou professor de canto, sou músico há mais de 10 anos e eu tô aqui nesse vídeo pra trazer 5 dicas incríveis pra te ajudar a virar um cantor de sucesso. Ficou curioso? Então roda a vinheta aí pra mim, vai! Bom, então eu já vou começar esse vídeo falando pra vocês que se vocês acham que existe alguma fórmula pra você se tornar o cantor de sucesso, eu já digo pra você que não, tá? Até porque senão eu seria muito maior, né? Eu queria ser um cantor famoso mesmo, é um sonho, inclusive eu planejo todos os dias da minha vida justamente pra chegar nesse patamar, né? Então muitos alunos me perguntam sobre como você chegou, onde você chegou em relação a cantar aqui em Brasília e que na verdade, de verdade, eu acredito que nem seja tão grande quanto vários outros, né? A gente tem pessoas que fazem sucesso aí que são conhecidas no mundo inteiro, então tem como a gente atingir muito mais do que isso, né? Mas do decorrer de todos esses anos que eu trabalhei com música a gente sempre quebra a cara em algum lugar, a gente sempre cai num buraco a gente sempre se lasca de alguma forma e a gente acaba aprendendo com isso, né? Então esse vídeo eu achei ele super importante de ser feito justamente porque eu vou tentar com base em tudo que eu já passei na verdade eu fiz isso, né? Tudo que eu já passei eu fiz, eu me baseei em tudo isso pra fazer essas cinco dicas justamente pra tentar diminuir o caminho de vocês, né? Então algumas coisas que eu já passei eu vou poder compartilhar aqui Então vamos pras dicas A primeira dica que eu trago pra vocês aqui é prática E realmente não tem pra onde fugir, a gente precisa praticar Muitos alunos têm medo de praticar, de cantar Seja numa sala com dois alunos, enfim, em casa por medo da mãe escutar Se você não pratica, você não vai cantar nunca, tá bom? Não só praticar em relação a cantar música também não Praticar em relação aos exercícios, que inclusive, gente, só vai funcionar também que podia ser até um outro tópico, né? Mas enfim É você ter um especialista ao seu lado Você ter um professor de canto, você ter um fono perto de você Pra eles te passarem os exercícios e você começar a praticar De forma que a sua voz realmente vai fazer diferença Sua voz realmente vai crescer Eu digo isso porque a minha vida inteira eu fiz aula de canto Eu já fiz aula de canto com vários professores Aqui de Brasília, já peguei coach com professores que... Tem uma professora que eu comentei em outros vídeos que vem de São Paulo Já peguei alguns coaches com ela Na escola de música, sempre fiz essas oficinas Então eu sempre pratiquei Eu sempre fui atrás desse conhecimento E sempre praticava tudo que me passavam Então, o primeiro ponto é você ter o auxílio do professor de canto Ele te passou as coisas, começa a fazer E seja aberto pra mudar caso precise Então pratica mesmo, saia da zona de conforto, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu acho super importante Pra você que quer virar um profissional da voz de verdade Tem que praticar, não tem pra onde fugir E aos poucos, é diariamente Então você tem que criar uma rotina Aí a gente já entra no segundo tópico Esse segundo tópico seria o quê? Planejamento Eu digo isso porque também não adianta você sair cantando o dia todo Porque, inclusive, já tive alunos assim Que cantavam o dia todo e se esgoelava e não sei o quê Acaba com a voz Não é cantar o dia inteiro que você tá exercitando Você tá praticando? Tá, você tá perdendo a vergonha e tal De cantar na frente da galera, tá ficando natural pra você Você tá conseguindo soltar mais a voz por causa disso Só que você tá fadigando essa musculatura, tá? Então, você tem que fazer rotina, planejar Se é o estudo que a gente precisa ter Se é a prática que a gente tem que ter Então, faz pelo menos uma horinha por dia Pega uma hora do dia Que eu sei que todo mundo tem Porque todo mundo fala isso, né? Eu não tenho tempo, né? Se você se planeja, você tem tempo pra fazer tudo Exatamente isso E eu digo por mim mesmo, né? Quem me conhece mais próximo sabe que eu trabalho em mil coisas Eu trabalho com gastronomia Eu trabalho em banda baile Já fazia cerimônia Trabalho com professor de canto Então, eu vivo da música sim Mas eu faço mil coisas dentro da música E se eu não tiver um planejamento Eu me enrolo todo, entendeu? Desde anotar uma data em que alguém me contratou Até eu ter a minha rotina de fazer exercícios De estudar, entendeu? Principalmente na quarentena agora Que eu consegui ter um pouco mais de tempo Eu planejei Eu tenho um horário pra eu estudar Eu tenho um horário pra eu fazer exercícios Eu tenho um horário pra eu gravar esses vídeos Então eu tô tendo horário pra tudo Todos os dias E isso me ajuda muito Até porque quem me conhece sabe Eu sou uma pessoa que eu sou super desligado A vida inteira eu fui assim Eu sou desligado Então se eu não tiver nada escrito Se eu não tiver um planejamento Eu me perco Então eu acho que é super importante você ter Não só relacionado à música, né? Mas esse planejamento Ele vai entrar em relação à sua vida toda, né? Você criar a sua rotina Porque todo mundo tem uma rotina Se você anota Fica muito mais fácil de seguir Então planeje E um planejamento também a longo prazo Que é outra coisa importantíssima Então o que acontece Quando eu comecei Que eu fazia as aulas de canto Já era Eu já queria Eu já começava Ele quer Via lá na frente O que eu poderia ser Eu queria ser um cantor Eu sempre Desde a primeira vez que eu subi no palco Eu coloquei isso no meu coração Que eu queria cantar Que eu queria mexer com isso Eu sempre pensava essa parte na frente E fazia por onde A forma de você pensar É ao longo prazo Ao curto prazo E ao longo prazo também São dois planejamentos Que você precisa fazer E esse é o longo prazo O difícil é as pessoas tirarem do papel Então escreva Escreva o projeto que você quer O projeto que você quer criar Pô, eu quero ser um cantor de barzinho Sei lá Tudo bem, ok O que você precisa pra ser um cantor de barzinho? Você já sabe Você precisa, por exemplo De um som Você vai ter que comprar um som Você já viu o preço de um som? Você vai ter que começar a juntar Ou se você já tem um dinheiro guardado Enfim Então você precisa planejar Como é que eu vou vender Esse meu material Vou ter que ter vídeos gravados Pra eu ir lá Chegar no dono do bar E apresentar Entendeu? Ou você quer entrar numa banda baile Pra você entrar numa banda baile Você precisa ter visibilidade Você precisa ser visto Né? Então Inclusive Aí já vou puxar pro terceiro ponto Né? Que é o network Então Network é importantíssimo Pra um artista Não só pro cantor Mas pro artista mesmo A gente tem que ser visto A gente tem que ser lembrado Né? Você tem que ser Aquela pessoa marcante Mesmo Então tipo assim Você tem que estar Com as pessoas certas Tá? Você tem alguma história De tipo De alguma vez Em que Teve algum contato Que você fez Com uma pessoa Que valeu muito a pena Que ela lembrou de você E te encaixou Em alguma coisa legal? Cara Na verdade Se eu contar a minha história Que desde o início Esse network Eu fazia sem perceber mesmo Desde o início Por exemplo A primeira vez Que eu cantei Em um bar Né? Foi da seguinte maneira Inclusive foi um bar Lá na 40 Não vou lembrar O nome do bar Porque aquele bar Já teve vários nomes Ah o Gabriela Do lado ali do Gabriela Aquele que agora Era de Cardsol Ali era Miller Já foi Miller Já foi Conversa Fiada Já foi um monte Eu cantei lá no primeiro A primeira vez Tinha um bar lá Esqueci o nome desse Ou era Miller Ou era Não lembro qual foi o primeiro Entendeu? Isso Meu pai trabalhava ali perto Tava passando E aí ele viu um cara cantante Um violonista cantando Com um baterista E ele acenou pro meu pai Meu pai acenou pra ele Meu pai achou que era um amigo dele Aí ele ficou empolgadíssimo Falou Caraca Vou lá buscar o Rafael Lá em casa E vou botar ele pra cantar Lá e não sei o que Meu pai chegou lá Pilhado Rafael vem cá Bota roupa E não sei o que Que a gente vai ali Que um amigo meu tá cantando ali E vou botar você pra dar uma canja E eu o que? E eu fiquei desesperado E não sei o que Peguei meu violãozinho De baile Eu era novinho Eu tinha uns 13 anos Uns 12, 13 anos E aí desesperado E fui Não sei o que A gente chegou lá E aí antes da gente cantar Tinha um cara Querendo dar uma canja Né? Esse cara Ele ficou parado assim Em frente à banda Ele já tinha pedido Ele ficou parado De braço cruzado Olhando feio assim Pro cantor Que era o Lourival Cantei com o Lourival No dia desses Inclusive o Lourival Você tá vendo? Primeira pessoa Que me abriu as portas pra isso Eu conheço até hoje E é um grande amigo meu E até hoje a gente se ajuda De vez em quando Eu canto com ele Enfim Sempre indico o Lourival Pra muita coisa Que eu não posso fazer Porque o Lourival Ele é um cantor Muito versátil Ele canta de tudo Então às vezes Quando eu não posso Fazer um voz de violão Eu indico ele Entendeu? Até hoje Ele vice-versa também Mas enfim Ele tava tocando E esse cara Ele indica de cara feia Aí ele parou o som O Lourival E falou pra esse cara Falou que tava na voz dele Lá Não sei o que Aí o cara tirou Uma onda Botou lá o violãozinho Dele cabuloso O violão caro Não sei o que E começou a cantar Cara A voz merda Desculpa Mas assim E até aí tudo bem Até aí tudo bem Ele cantou uma música Quando ele foi cantar Segundo o Lourival É bruto O Lourival Virou pra ele Faz muitos anos Ela virou pra ele Falou Ei, não vai cantar Mais nenhuma não Não sei o que Sai daí Não sei o que Tomou o violão Tirou o violão Não sei o que E aí ele virou pra mim Pô, você imagina É uma criança Nunca tinha cantado Num bar Nunca tinha cantado Nada do tipo Eu tinha cantado Uma vez Na apresentação De uma escola De coisa que eu participava Então nunca tinha cantado mesmo Ele virou pra mim Botou o dedo na minha cara Pegou e falou Meu irmão é o seguinte Se tu cantar igual esse cara Aí eu vou te tirar No meio da música Cara, eu morri Eu falei E agora? Ferrou Ferrou E aí eu ia cantar Uma música Ele falou que eu ia cantar Uma música Eu lembro que eu cantei cinco Entendeu? Ele deixou eu cantar mais Então tipo assim Eu comecei a partida aí Do Lourival Conheci outras pessoas Essa época Eu conheci muita gente Olha que legal Olha que legal Não era o baterista desse dia Mas toquei muitos anos Com baterista Paulinho Becker O Paulinho Becker Ele é um baterista Ele é um negão ali de Brasil Ele toca muito pagó Eles falavam assim A gente fazia muito voz e violão Porque antigamente Era muito fácil você fazer Hoje em dia não é mais fácil Você fazer com banda Hoje em dia Você faz com voz e violão Ali num barzinho Mesmo assim é difícil Chegar lá e bater Antigamente não Antigamente era muito fácil De você tocar em barzinho Assim com banda E tal A galera fazia muito E eu tocando Toquei muitos anos Com esse Paulinho A gente tinha um feeling Porque eu toquei tanto tempo Com ele Que a gente sabia Olhar pra ele Já sabia o que eu ia fazer No violão E vice-versa Aprendi muito com ele Porque como ele era Baterista Então ele conseguia Me ajudar em relação ao ritmo Aprendi muito Muita coisa no violão Que eu sei fazer hoje Inclusive agradeço Viu Paulinho Becker E aí beleza Paulinho Becker Eu conhecia há anos atrás Quando eu tinha 13, 14, 15 anos Ele falava Às vezes eu brincava com ele Falava assim Ah é Faz uma virada de bateria Aí pra mim Não sei o que Aí ele pegava e falava Não você tem que ver Meu filho Meu filho que gosta De virada de bateria Não sei o que Aí mostrava os vídeos Do filho dele fazendo E tal E eu achava o máximo Cabuloso Mas né Beleza E aí cara Um ano atrás Estou eu no camarim Da Death Music E aí o baterista Do Death Music Virou pra mim E falou Você tocava com meu pai Aí eu com seu pai Ele é o Paulo Becker Aí me mostrou O cara O Paulo Becker O cara que eu tocava Hoje eu toco com o filho dele O filho dele pra mim É o maior baterista De Brasília De técnico O Paulinho toca pra caramba O Paulinho é excelente É o Paulinho Drums Que é o filho dele E o Paulo Becker Que é o pai Então a vida toda Eu sempre estive Nesse meio dele Sem saber Engraçado Então você vê Como é que é o Network Hoje eu to numa Que eu posso dizer Que é uma das maiores Bandas bailes de Brasília E o baterista Eu tocava com o pai Do baterista Exatamente O Pedro Eduardo Que foi A Cláudia Beck Olha só Conheci muita gente Depois que eu conheci A Cláudia Que foi minha professora de canto Por muito tempo Hoje em dia ainda É minha professora O que acontece Todo professor de canto Gente tem que ter Um professor de canto também Parece engraçado Mas não é Às vezes eu passo Alguma coisa pro aluno Porque eu to escutando nele Mas é difícil Da gente reproduzir Na gente mesmo A gente precisa de alguém Pra enfeitar Da forma que Porque eu escuto Meu ouvido mais Meu ouvido interno Escuto um pouco do externo Por treino também Mas quem ta de fora Escuta melhor Ainda mais quando é Um profissional da voz também Então uma pessoa Uma pessoa que eu confio muito Pra trabalhar minha voz Por exemplo É a Cláudia Beck É o Pedro Eduardo Tiago Unar Que eu já falei muito Que me ajudou também Pra caramba E a Cláudia foi minha professora Por muito tempo Ela me apresentou o Pedro Foi me apresentando Várias pessoas E hoje em dia A minha roda de amigos São dessas pessoas Que eu fui Que foram Que as pessoas Foram me apresentando E eu aprendi muito Com cada um O Caleb Tá vários Hoje em dia Por exemplo Eu trabalho na Musiflex E indiquei o Caleb Há um tempo atrás O Caleb deve estar Mais de um ano Como professor da Musiflex Isso é network Entendeu? O meu chefe precisava De um outro professor de canto Eu lembrei de um amigo Que é muito bom também Como professor de canto E indiquei Ele tá lá hoje Ganhando o dinheirinho dele Entendeu? Então se você quer ser um profissional Você tem que estar No meio dessas pessoas Você tem que ser lembrado Não é pra você ser forçante Tá? Porque tem muita gente Que é assim Tem muita gente Que quer estar em tudo Quanto é lugar Quer ser forçante Fica chato Isso tem que ser uma coisa natural Hoje em dia Essas pessoas que eu falei Amigos porque a gente Criou uma Porque se não fosse Por exemplo ele Se eu não tivesse Se a minha energia Porque eu sou muito de energia Se a minha energia Não tivesse batido com o Pedro Com a Cláudia Com essas pessoas Com o Caleb Com essas pessoas Que eu ando hoje em dia Com certeza Eu não seria amigo deles Nesse momento Eu seria amigo de outras pessoas Mas eu sempre Estou construindo novas amizades Que façam bem pra mim E que também eu consiga Essa troca Justamente Uma troca de um pro outro Também a questão da ajuda Quando um precisa De uma ajuda 100% Porque a gente ajuda O tempo todo Hoje mesmo Estava tentando resolver Um pipim pra Cláudia Agora Não deu certo A Cláudia Me ajuda muito E vice-versa O tempo todo É um ajo do outro Não tem jeito A quarta dica seria Criatividade E cara Você tem que ser criativo Em todos os lugares Desde a sua vestimenta Até a composição Tem muita gente Que gosta de compor Eu já compus muita coisa Desde a forma como Você vai se comportar No Instagram Você tem que ter time Quando você está Em cima de um palco Então tem que saber Improvisar Você tem que ter Uma criatividade legal Pra você conseguir improvisar Por exemplo Sei lá Você está cantando Você esquece a letra da música E aí O que fazer? Você para de cantar? Tem uma forma de fazer Então Inclusive Esse time Esse tipo de coisa A gente só aprende Como? Praticando Primeira dica Praticando Praticando Exatamente Então Principalmente Essa aqui eu vou falar direto Para os meus alunos Lindos Maravilhosos Que eu amo todos Do meu coração Então Para vocês Quando eu boto vocês Para cantar Na frente das pessoas Justamente para vocês praticarem Para vocês começarem A ver aquilo Como algo Normal Algo natural A gente Eu pego muito Nossa Depois desses anos Que eu dei aula Eu tive muito aluno Evangélico Por exemplo A grande maioria Das minhas alunas Mulheres Principalmente evangélicas Eu não sei porquê Mas enfim A grande maioria Tinha um problema De cantar Tinha um vergonha De cantar de tudo Mas conseguiam cantar Na igreja delas Tinha que ser na igreja delas Não podia ser outra igreja Por quê? Porque Elas já criaram Aquela familiaridade Com aquele lugar Ela já está mais confortável Entendeu? E aí Beleza Vamos voltar para o time Então é justamente isso Você vai descobrindo Com o tempo mesmo Como é que funciona esse time Algumas coisas vão Por exemplo Eu quando eu faço um show Eu já tenho mais ou menos Algumas frases Prontas na minha cabeça Que eu uso sempre Entendeu? Eu mudo algumas coisas Para não ficar sempre Da mesma forma Mas eu já tenho essas frases armadas Porque se der merda Porque eu já quebrei a cara Em relação a isso Essas frases já estão aqui Então por isso que eu digo Que é prática Conforme você vai fazendo a prática Você joga para a galera Joga para a galera Tem um jeito Então aí eu falo de um jeito Porque o que acontece É muito engraçado Todo mundo já deve ter percebido isso Tem alguns cantores Que ele canta Às vezes tem uma voz incrível Não sei o que Mas quando vai conversar com o público Não tem uma energia Não consegue botar aquela energia na voz Então tem toda essa energia Tem toda a forma de você falar Toda a forma de você pensar Uma piada ali na hora No meio Que você acha que a galera Entendeu? Então todo esse time É super importante E isso é com prática Que a gente se aprende Em relação ao figurino Que eu falei Da criatividade O que acontece Isso eu posso falar Que eu levei porrada Levei porrada pra caramba Ano passado então Meu Deus Mas tudo bem Não adianta Você só ter uma voz Não adianta você ter técnica Não adianta você ter time Como eu falei Mas você não ter uma vestimenta massa Você ter uma roupa de artista Vamos dizer assim Porque você tem que entrar no lugar E você tem que ser lembrado Lembra? Você tem que ser notado E não necessariamente Você precisa gastar muito Pra ter uns looks legais Basta você ter Justamente essa parte Da criatividade Então tem várias roupas Que eu tenho certeza Que você tem no armário Que às vezes você nunca nem usou E que se você tirar E começar a se olhar no espelho Começar E super legal né gente Eu tô falando de roupa Vestimento aqui Mas eu não entendo nada disso Você pode ter certeza Inclusive já apanhei muito Na cara relacionada a isso Isso que eu falei Por conta de bandas Fui aprendendo E como é que eu fui aprendendo? Humildade Eu fui perguntando Eu mando foto Pra amigos meus o tempo todinho Eu visto uma roupa Amigo que tá bom assim Aí um amigo Pedro Pedro me ajuda demais Pedro que entende Essa parada Cláudia Foi na época que você ia tocar De bermuda Ixi no início Porque eu sempre fui relaxado Eu sempre fui Cara eu sempre fui assim Entendeu? E infelizmente não dá pra ser Se você quer Atingir algo maior né Se você quer Agora se você quer Fazer um Barzinho ali Um negócio mais simples Tudo bem Apesar de que mesmo assim Eu acho que você tem Que você tem que ter Esse ar de Pô você é um cantor Você é uma linha de frente Então já que você tá Se propondo a ser isso Então faça por onde seja Entendeu? E não é questão gente De tirar onda não Porque tem muita gente Que fala Ah cantor é tirar onda E não sei o que Realmente Tem cantor que tira onda Mas tem tecladista Que tira onda Tem baterista que tira onda Tem músico que tira onda Pra caramba Então não é o tirar onda Entendeu? É você saber se posicionar No que você é Pô você não é Você é um cantor De linha de frente Daquela hora Então você tem que Se posicionar como Cantor de linha de frente Se você Se você fica muito Não é a humildade Que eu digo Mas se você tá muito Você não passa Credibilidade pras pessoas Entendeu? Assim como qualquer emprego Então Uma dica muito boa Eu tenho certeza Que você tem Amigos que conhecem De moda Que você não vai Precisar gastar Pega o seu guarda roupa Dá uma olhada Vê as roupas que você tem Comece a trocar Looks que você nunca usou Tipo Uma camisa Dentro Com uma Uma blusa Que fique legal Enfim Começa Começa a procurar Sobre isso Começa a pesquisar Algumas coisas Eu até Estou destabanado Mas eu sempre Estou recebendo Esses conselhos E hoje em dia Eu já consigo Ir pra um baile Com uma roupa legal Com um vestimento legal Algo que vai combinar Com aquele local Entendeu? E foi muito importante Pra minha mãe O tempo todo Faz a barra Não sei o que Eu achava que era chato Pra caramba Minha mãe me irritava Muito com isso Obrigado mãe Por ter me irritado com isso Porque hoje Eu sou obrigado a fazer Entendeu? Se não Eu posso ser demitido Da minha banda Eu posso Não encontrar mais um outro Por conta da Por incrível que pareça É chato dizer isso Gente É chato Mas realmente Tenha criatividade com isso Que dá tudo certo E a última dica Essa eu deixei pro final Que não é nenhum segredo Você olha no meu olho E você sabe Que é paixão Você tem que ter paixão Pelo aquilo que você faz Novamente Quando eu digo isso Não é só relacionado ao canto Não é só relacionado à música Então Quando eu dou uma aula Pra um aluno Eu realmente quero ajudar Eu realmente quero ver No que ele tá precisando evoluir Eu realmente Estou fazendo aquilo com amor Quando eu canto num baile Principalmente em baile Porque hoje eu digo Que eu sou cantor baile Eu gosto disso Eu vi Foi onde eu realmente me descobri Não me vejo Gosto de fazer cerimônia Gosto de fazer voz violão Mas baile pra mim É minha essência É o que eu curto fazer Entendeu? Então quando eu faço um baile É diferente É diferente Por quê? Porque eu tenho paixão Em relação àquilo Tem alguns Eu não vou mentir Isso todo mundo tem Tem algumas coisas Relacionadas ao canto Que eu faço Porque eu vivo disso Então eu tenho que fazer Que muitas das vezes Eu não gosto Entendeu? Muitas das vezes Eu tenho que fazer Alguma coisa que eu fico Cara Podia ser outro dia Enfim Mas a gente faz Tá planejado Não tá planejado A gente não tem que tirar do papel Então eu faço Mas as outras coisas Que estão ligadas Às vezes elas se balanceiam Por quê? Porque eu tenho essa paixão Então hoje eu não me vejo Fazendo outra coisa Então eu sempre estou procurando Dar o melhor de mim Eu sempre estou procurando Fazer tudo com amor Gente é isso Não tem nem o que dizer Em relação a esse tópico É amor Se você ama cantar Se você ama isso E é o que você quer Então vai Tá com medo? Vai com medo mesmo Não tem problema Pode ir com medo O importante é você não desistir O importante é você acreditar No seu sonho Então se o seu sonho é esse Vai Tenta Que dá certo Só não pode parar Tá? É isso Então galera É isso Espero que tenham gostado Um beijo no coração De todos vocês Levem essas dicas Pra vida de vocês Mesmo que você não vá Seguir essa carreira do canto Eu tenho certeza Que elas vão te ajudar Me ajudaram Me ajudaram muito Quebrei muita cara Nesses anos Trabalhando com música Até porque eu comecei Muito novo E quando a gente Começa novo A gente não tem malícia Em relação a muitas coisas Então eu quebrei a cara Valendo mesmo Se eu contar aqui Um pouco do que eu passei Vocês não acreditam Mas hoje eu sou o que eu sou Por causa disso Então não me arrependo De nada que eu passei Sou muito grato a tudo Aprendi bastante E é isso gente Fiquem com o papai do céu E até a próxima Achou que eu ia embora Toda quinta-feira Tá aqui Se inscreve Eu tô vendo Se inscreve Compartilha Curte Eu tô de olho em vocês Beleza? Quinta-feira eu tô de volta Valeu!